Bom dia a todos. Bom dia a todos. E não raro, se você se depara com esses casos de exploração econômica, ou então violência, onde você materializa uma série de informações e aprovada a PEC, você não vai poder remeter ao Ministério Público como sempre foi. O Ministério Público nunca precisou necessariamente, na história desse país, de inquérito policial para oferecer denúncia. Se você recebe peças de informação que tem a autoria de um crime e a materialidade desse crime apuradas, sempre foi possível ao Ministério Público, o Código de Processo Penal autoriza isso, oferecimento de denúncia. Com essa PEC, isso não vai ser mais possível, porque a investigação criminal será exclusiva totalmente da Polícia Judiciária. Aí, transplante isso da área da infância e juventude para a área do idoso, para a área da improbidade e qualquer outra situação. Então, uma investigação feita, por exemplo, pelo Tribunal de Contas do Estado, que apure um comportamento que seja criminoso, o promotor de justiça recebe as informações, as peças de informação do procedimento lá deles. Vai ter que repetir aquela investigação dentro de um inquérito policial, caso essa PEC seja aprovada. Mas hoje não. Hoje ele pode simplesmente oferecer denúncia se ele tiver os elementos necessários para essa denúncia. Então, é extremamente prejudicial em todas as áreas da sociedade estabelecer essa exclusividade. E isso seria como a gente... Quando a gente vai estendendo a discussão sobre o assunto, a gente começa a perceber que essa PEC é realmente uma tentativa de distorcer o sistema judicial que nós temos hoje, o sistema prejudicial de apuração de comportamentos criminosos. Porque é do jeito que está hoje. Está prejudicando a alguém. Esse alguém, mesmo lá dentro do Congresso, é um grupo pequeno, mas é um grupo que tem capacidade, não é maioria, obviamente, mas é um grupo que tem capacidade de influenciar outros. Porque na política, infelizmente, o sistema de funcionamento, às vezes, o parâmetro, é aquela coisa do meu apoio disso aqui, que na frente eu te apoio naquilo ali. E esse grupo pequeno pode conseguir o quórum necessário para aprovação dessa PEC, caso a sociedade brasileira não venha a público, venha a expressar realmente esse seu desejo de que isso não ocorra. E o maior beneficiário disso é, como o Dr. Alexandre falou, dentro de um comportamento cínico, a cor do melhor do mundo. Se o Dr. Alexandre perder a atribuição de fazer investigações em determinadas áreas, a improvidade ainda vai conseguir investigar. Mas tem outras coisas que vão além da improbidade. Assim para o Dr. Ronald, assim para mim. Por preguiçoso é a melhor coisa do mundo. Não, estou tirando do meu trabalho. Eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Mas não é essa a mentalidade dentro do Ministério Público. E nem pode ser essa a mentalidade dentro da... Ninguém pode se aliar ao comportamento cínico, ao comportamento prejudicial, aos interesses da sociedade. A sociedade tem que se aliar aos interesses dela. E a grande maioria dos cidadãos, obviamente, quer, com muita vontade, que esse país se livre desta doença chamada corrupção. E isso vai acontecer. E esses passos pequenos que a gente está dando aqui, né? Na realidade, essa PEC, ela é efeito de um processo que veio da Constituição de 88 para cá. Então, vamos ver se a gente consegue eliminar essa ideia. E que, como hoje o nome... Foi ontem que ele apresentou o... Ele falou no Jornal da Globo, o Arnaldo Chabot. E hoje, no programa da CBN também, eu ouvi. Os corruptos hoje não estão mais preocupados em mostrar a cara e dizer que sou corrupto, não. Porque antigamente, como ele fala, existia a ideia de que... Não, isso é um ataque à minha honra. O sujeito se defendia sozinho. Hoje em dia tem determinados partidos, infelizmente, Que perderam a vergonha e estão encampando a ideia de determinados corruptos. De determinadas figuras e o partido apoia. Às vezes o sujeito é condenado e o partido vem lá apoiar. Existe uma contradição. A sociedade tem que perceber que o partido, mesmo que está no poder, Ele não representa a sociedade toda. E a sociedade tem seus interesses que são dissociados completamente dos interesses de determinados partidos. E as instituições, como o Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo, Executivo, São instituições da sociedade brasileira. Não de determinados partidos ou de determinadas pessoas. A sociedade tem que ter consciência disso. E o bom funcionamento de uma instituição dentro da legalidade Não podem ser contestadas por um partido que é muito mais do que um simples político. Então, a sociedade tem que ver essa questão também. Que os interesses dela, às vezes, se dissociam e muito Dos interesses de determinados ocupantes de poder, De determinados partidos políticos, De determinadas instituições ou agamiações que Atentam contra os interesses da sociedade. Então, vamos esperar que essa consciência chegue Profundamente ao brasileiro, para que ele defenda o Brasil Contra todo e qualquer ataque Que venha prejudicar a sociedade brasileira. O Brasil existe para dar bem-estar à sociedade brasileira. Essa sociedade brasileira tem mais de 190 milhões de pessoas. Caminhando aí para os 200 milhões. Espero que ela caminhe com prosperidade, com riqueza, Com bem-estar social, com respeito e igualdade aos indivíduos, aos cidadãos. Que isso é o que se espera. Que cada um tenha a possibilidade de construir sua vida, sua família, De educar seus filhos, dar saúde aos seus filhos, Tudo de uma forma livre, sem precisar baixar a cabeça, Sem precisar subserviência para obter o que são aquelas coisas que são direitos dele, Direitos do cidadão. E a corrupção atenta muito, pessoal. Muito, muito, muito. Com esse desejo que toda a sociedade tem. De crescer e crescer com liberdade. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.